Vontade de muitos, audácia de poucos, vitória dos fortes. Não é à toa que essa frase é o lema da turma. Vontade de muitos, audácia de poucos, vitória dos fortes! CPT! Para ingressar na Companhia de Policiamento Especializado de Anápolis, é preciso estar com a saúde física e mental em dia. Todos os candidatos são avaliados antes do início do curso. Depois enfrentam 90 dias de treinamento intenso. Sob olhos atentos do coordenador do curso e da mascote da turma, a pituxa, os alunos não tiveram folga. CPT! 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8! Várias repetições de polichinelos, flexões e muita disciplina. Os alunos são testados diariamente. A gente coloca o aluno para aprender a parte teórica e prática na primeira fase do curso e a segunda fase é testada no estágio embarcado, em que ele é avaliado por mais três policiais militares já especializados, já detentores de um curso, para avaliar se ele está apto a trabalhar na Companhia de Policiamento Especializado. Em sala de aula, eles aprendem a postura, mais conhecida aí como doutrina, mas é na prática, dentro dessa barca, com supervisão, que eles colocam em prática. Em uma das fases da formação, os alunos passaram três dias na base aérea de Anápolis para aprender instruções no ambiente rural. São 49 inscritos, mas apenas metade do grupo consegue concluir a formação. Nossa equipe acompanhou a última instrução dessa turma, que termina o curso de Policiamento Especializado na próxima sexta-feira. A última instrução vai acontecer nessa mata, na região próxima que é a cidade de Anápolis. A única coisa que dá para adiantar é que esses alunos vão correr cerca de 20 quilômetros até chegar à fazenda. Lá, eles terão uma surpresa. Atentos, eles seguiram até a entrada da estrada. Desistir? Jamais. E os três meses de curso terminam com uma homenagem aos alunos, com uma faixa de reconhecimento, eles se abraçam e vibram. Afinal, são poucos que conseguiram chegar à reta final. Todos os formandos passarão a usar a farda preta a partir dessa sexta-feira. E quem chegou lá, descreve a emoção dessa conquista. A gente deixa família, deixa filhos, esposa e vem para fazer esse curso. Então, são 90 dias de dedicação integral ao curso. Poucas horas de sono e muita exigência física e psicológica. E no final, graças a Deus, a gente olha para trás e vê que valeu a pena. Nós saímos dessa instrução de três dias de mata com um sentimento de dever cumprido.